Eu vou aparecer no programa legal, beijinho, beijinho, tchau, tchau Faltar a mulher mais linda do Brasil Ó, esse negócio de ficar linda é questão só a gente anula Xuxa, eu vou te ensinar um truque, querida, que vai deslanchar sua carreira Jura? Ô, 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 faquita! Ô, meninas, o Xuxa pediu pra eu vir aqui e dar uma forcinha pra vocês, tá? Vocês estão meio caídos e tal, se vocês quiserem ficar lindas como eu, vou dar uma aulinha rápida Como é que faz pra ficar linda? Não precisa não ser linda Se não vai ficar linda, só entra numa, quer ver? Então deixa eu dar uma receitada Quanto mais verdinha a água de coco, você pega, deixa ela gelada na geladeira, assim, acorda Se possível, você joga assim no rosto, deixa Olha, é uma coisa, sua pele agradece, porque eu tivemos ligado o tempo inteiro Joga o cabelo, tanto faz, pra esse lado ou pra esse O importante é que um olho tem que ficar sempre tampado Aí esse outro olho aqui, Xuxa, que sobrou, você põe lá longe, apertadinho, assim, como se fosse míope Você gosta de um corpo? Acho que combina um pouco, a parte que eu mais gosto do meu corpo são as costas Eu não gosto de um corpo, sabe, eu adoro isso Não, eu acho que é um conjunto que deu certo Eu particularmente, eu gosto de mulher mais musculosa Com o corpo mais, assim, formado, mais Do que aquela coisa mole, sem nada, sabe, eu acho bonito O nariz tem que ficar bem aberto, assim, ó Tá Pra não ficar com cara de bonita e burra Tem que ficar bonita e a casa tensa, assim A boca tem que ficar bem mole, bem nojenta, assim, ó Na hora que estiver vendo televisão, o problema que quase todas as mulheres brasileiras têm, que é estômago É só ver televisão e fazer assim, ó Levantar um pouco, assim, a perna e ficar vendo televisão Sem encostar isso aqui do lado, se vendo televisão assim A mesma coisa ao contrário pro bumbum Que tem muita gente que se preocupa com a bunda Senta assim ao contrário, levanta a perna, assim, e fica vendo televisão E aguenta Porra, realmente funciona Se você aguentar ficar vinte e quatro horas com essa cara Eu garanto que você consegue até sair na capa da revista SIGRIDORA! 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 SIGRIDORA!